O servidor público da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, Antônio Marques Rodrigues, usou a tribuna da Câmara Municipal dos Vereadores para denunciar agressões e ameaças de morte após ter denunciado um furto de combustível no lixão da cidade. Logo no início da sessão, o presidente da Câmara, o vereador Bozó, abriu espaço para que o servidor utilizasse até 10 minutos para relatar as denúncias. Ele narrou com detalhes os mesmos fatos já afirmados para a Polícia Civil durante registro de boletim de ocorrência. Segundo o servidor, que trabalha nos serviços gerais do setor de reciclagem do lixão de Chapada dos Guimarães, no dia 21 de março passado, ele flagrou o momento em que colegas de trabalho estariam furtando combustível de veículos municipais. Antônio disse ainda que não recebeu apoio do secretário municipal de obras diante das denúncias e que sofreu várias agressões da pessoa que teria praticado o furto. Só que o mais interessante é que eu tive que aguardar para ser atendido. E ele foi atendido e ficou 5 minutos com o meu chefe lá dentro. Quando esse cidadão saiu de lá de dentro, que os outros aguardavam bem distante e afastado, ele veio aqui e me pegou aqui. Ele me pegou de um jeito aqui, ele pegou esse canal todinho da parte interna aqui, certinho. E com o outro dedo, com o outro dedo, ele esfregava na minha cara e pronunciando que eu tinha poucos dias de vida. Quando eu consegui, Chapada, que eu corri no vitro, eu falei, senhor Lisão, ele está me agredindo de novo, como é que nós fazes? Eu não sou polícia, você arrumou o seu problema agora que se diz. Após o testemunho do servidor, o vereador Joair Siqueira pediu a palavra e sugeriu a necessidade em se convocar o secretário municipal de obras, Luiz Carlos Freitas, para dar explicações sobre o caso. O presidente da Câmara registrou que as denúncias devem ser acompanhadas com atenção e todas as partes devem ser ouvidas. Já a Prefeitura Municipal emitiu nota dizendo que foram feitas reuniões com os dois servidores envolvidos. E apesar de ambos terem em mãos um boletim de ocorrência, nenhuma prova sobre o suposto furto foi apresentada. Segundo a nota, a Prefeitura Municipal de Chapada fica impedida em fazer qualquer julgamento antecipado sobre o caso. Cabe à Polícia Judiciária Civil apurar os fatos narrados por ambas as partes. A gestão afirmou ainda que tem combatido e repudiado todas as formas de violência. TV Chapada, canal 7, a TV da nossa cidade.